Beleza galera, estamos aqui no WG Estúdio na gravação do CD do nosso amigo Lailson Júnior, gravação dos teclados, beleza? Tá na mente que não dá pra disfarçar O dono desse coração sou eu Não dá pra ficar desse jeito Vivendo, pensando em você Não dá pra sonhar acordado Se alguém do meu lado tentando me consolar Todos os momentos que vivemos Tento esquecer Em todos os lugares que eu faço Vejo você Tá na mente que não dá pra disfarçar O dono desse coração sou eu Tá na mente como cena de novela Você e eu Tá na mente que não dá pra disfarçar O dono desse coração sou eu Todos os momentos que vivemos Tento esquecer Em todos os lugares que eu faço Vejo você Tá na mente que não dá pra disfarçar O dono desse coração sou eu Tá na mente como cena de novela Tá na mente como cena de novela Você e eu Tá na mente que não dá pra disfarçar O dono desse coração sou eu Tá na mente que não dá pra disfarçar O dono desse coração sou eu Tá na mente como cena de novela Amém.